Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank, novidade em plano de saúde, é mais uma novidade e também TEDs instantâneas, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like, não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Gente, o PagBank inova mais uma vez e no seu aplicativo lança um plano de saúde onde você pode contratar instantaneamente o plano pelo aplicativo, instantaneamente o pagamento é feito e gera o cartão para você imediatamente, para você poder já usar o plano de saúde PagBank. É, você paga por mês uma mensalidade pequena e quando for usar o plano paga uma diferença muito pouquinho diferente do plano de saúde que a gente está acostumado a usar, né? Geralmente uma consulta médica custa R$250,00 num clínico geral e no PagBank não passa de R$90,00, tá? Então seria um desconto para você usar o plano de saúde. Farmácias com desconto, plano odontológico com desconto também no aplicativo e eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Vocês vão clicar então na tela principal do PagBank, essa é a tela inicial, você vai clicar então em produtos. Clicando em produtos vai aparecer para você a opção portabilidade de salário, aplicar dinheiro, saúde. Clique em saúde, tá? No caso, no meu, vocês já estão vendo o valor pago, tá? Então vale do até 28 de maio de 2020 porque foi quando eu fiz o pagamento 28 de abril de 2020. É 30 dias que vale o plano, lógico que vai pagando as mensalidades, vai gerando nova validade para você aí, tá bom? E aí tá lá, pago o valor da mensalidade, quando eu fiz estava R$9,90, tá bom? Sobre o produto, pagamento de consultas, pagamento da mensalidade, atendimento, política de cancelamento, caso queira cancelar, tá? Vamos clicar então passo a passo, basta você clicar então no caso, se você quisesse fazer o produto, é clicar em adquirir, solicitar o plano de saúde. Então você clicaria, pagar, né? Concorda, então gera o pagamento na sua conta do PagBank, tanto no cartão de crédito do PagBank, quanto na conta do PagBank, tá? Saldo na conta e também mensalidade no cartão de crédito, tá bom? E caso você opte então para adquirir o plano de saúde, você vai pagar a mensalidade do seu plano junto à conta do PagBank. Sobre o produto, então você clica e vai aparecer para você, conforme eu estou mostrando. Use o PagBank Saúde para realizar consultas e exames em todo o Brasil. Tenha desconto na compra de remédio em farmácias credenciadas. Agendar consultas, agendar exames, encontrar farmácia histórico de uso, tá? E concorre a prêmio todo mês, você pode ganhar até R$ 20 mil, tá? É uma capitalização, concorre todo mês pagando esse valor, no caso de R$ 9,90, no meu caso, tá? É pagamento de consultas, tá? O pagamento das consultas serão realizados 48 horas antes da consulta. Então, sempre que você for fazer um agendamento, uma consulta, você precisa pagar antes o valor do exame para poder ir lá, não tem nenhum problema, tá bom? Então, 48 horas antes de você fazer a consulta, tem que ter o pagamento na conta do PagBank, tá ok? E a mensalidade é feita todo dia na data que você contratou, tá certo? O atendimento, R$ 4.003.1775 ou 0800-728-2174 para tirar maiores informações. E também, caso queira fazer o cancelamento, R$ 4.003.1775 ou 0800-728-2174, tá bom? Dependentes, basta informar o número da carteirinha deles, caso você contrate o pagamento dependente seu, tá? E o token que recebe via SMS para mostrar na hora da consulta, tá bom? Não existe pronto-socorro, tá? Nesse caso, sempre 48 horas antes das consultas e exames, precisa estar pago, tá? Para você poder ir fazer os exames e as consultas, tá? Então, quer marcar um exame de vista? Um exame oftalmo? Paga, né? Faz uma consulta, vai pagar 48 horas, pagou, debitou certinho, você pode ir, tá bom? Então, tem sempre que agendar e marcar a consulta, tá bom? E para utilizar, então, eu vou clicar no caso, em utilizar meu PagBank Saúde, nesse campo azul que vocês estão vendo, a internet vai começar a carregar e vai me mostrar, então, no caso, o meu plano, tá bom? Abre, então, essa opção PagBank Saúde, buscar rede de saúde, buscar farmácias, meu cartão, tá? Se eu clicar nesse menuzinho, onde vocês estão vendo esses três risquinhos, então, aparece a página inicial, meus dados, meus benefícios, dicas, histórico e por aí vai, tá? Então, todas as informações aqui, inclusive, agendar o exame, consultar o agendamento, tá bom? Se eu quiser buscar uma rede de saúde, então, eu clico em buscar rede de saúde, tá? E aí, eu vou escolher, no caso, a especialidade. Então, por exemplo, eu quero fazer uma análise clínica, tá? Clico em concluir, escolho o estado, tá? Normal, tá? Todas as cidades, bairro e por aí vai. E clico em procurar. Se eu quiser buscar farmácias, então, eu clico, no caso, na opção farmácia. Mesma coisa, eu coloco estado, cidade, bairro e vai buscar, então, todas as informações também sobre a farmácia. E se eu quiser clicar no meu cartão, meu cartão digital, então, eu clico em meu cartão, vai aparecer meus dados e vai abrir, então, o meu cartão digital. No caso, autorizador é o VidaLink, tá? E o convênio tem, tá? Então, são as empresas parceiras do plano de saúde, tá ok? No caso, você pode trocar de senha, regras e tudo mais, tá bom? E no caso, meus benefícios, você pode escolher até quatro pessoas, seu cônjuge, filho, enteado, até 21 anos, pais e sogro, tá? 20% de desconto na compra de qualquer medicamento, consultas médicas com preço fixo, R$60,00 para especialidades básicas, clínico geral, cardiologia, ginecologia, ortopedia, oftalmologia e pediatria e R$90,00 para as demais especialidades, tá? Paga mensalidade por mês do plano, tá? No caso, eu, é R$9,90,00, que apareceu para mim no meu aplicativo, e talvez aí pode ser que mude para R$14,90,00 quando eu soltar o vídeo, tá? E atendimento ou doutologia para procedimentos e exames, consultas agendadas em até 48 horas para até 10 dias, tá? Você ainda concorre a um prêmio de R$20,000,00 bruto todo mês, cartão virtual, atendimento à distância realizado por médicos, 24 horas por dia via web para o titular do plano, tá? Então, são as informações do plano de saúde PagBank Saúde. Para vocês ficarem cientes, caso queiram contratar, é só clicar no link do seu aplicativo que você contrata, então, o plano de saúde do PagBank. Caso você não tenha conta no PagBank, o link vai estar aqui embaixo do vídeo. Clica nesse link, abre sua conta em menos de 3 minutos e você terá aí o cartão da conta. Esse cartão você recebe de graça na sua casa. Você terá aí o plano de saúde para poder usar. Caso não tenha um plano, você pode ter esse daqui, tá? É baratinho por mês, né? E só vai pagar os exames quando você fizer. Então, é R$9,90 no meu caso. Se eu não fizer nenhum exame, só pago R$9,90. Se eu fizer algum exame, é esse o valor que eu falei, R$60,00 ou R$90,00. E uma outra novidade, a partir do dia 6 de maio e lançamento dia 18 de maio, no seu aplicativo, você poderá fazer transferências instantâneas pelo aplicativo do PagBank. Pelo contato. Você vai clicar no contato e poderá transferir para os contatos que tem conta no PagBank. Será instantaneamente a transferência realizada diretamente pelo contato do PagBank, né? Muito interessante. Vamos à nota, então. Não terá necessidade de escolher entre tipos de transferência. Enquanto os dados são preenchidos, vamos direcionar o cliente para a melhor escolha. Na busca de contatos da agenda, agora há marcação de quem já tem conta do PagBank. Olha que legal. Nova tela de confirmação que enfatiza pontos que os clientes têm mais dúvidas na central, como quando a TED será liquidada e avisos antes da finalização que a liquidação só ocorrerá no próximo dia útil, tá? Portanto, está aí para vocês a novidade do PagBank aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Se você não tem a conta, o link fica aqui para vocês embaixo do vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje, vai pessoal, de Pernambuco. Um grande abraço para todos vocês. A galera do Nordeste em peso, ligados aqui no canal. Bahia, ô Bahia maravilhosa. Um abraço para vocês aí. Fortaleza, ligados aqui no canal. O pessoal de Mortogaba, um grande abraço para vocês também. O pessoal de Porto Seguro, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.